Salve galera, vamos partir para a nossa próxima aula, nosso próximo conteúdo. E antes da gente falar especificamente do nosso próximo conteúdo, trocar uma ideia sobre quantidade de repetições, número de séries, tá? Como a calistenia são exercícios que envolvem muita consciência corporal, às vezes vários grupamentos musculares juntos, a gente não consegue isolar um grupamento muscular na maioria das vezes. Mas pensando nessa consciência corporal e em tudo isso, a gente vai priorizar sempre uma boa execução do movimento, para posteriormente a gente partir para um volume, tá certo? Então é muito difícil da gente calcular, a não ser que você conheça muito bem o seu aluno, já se conheça muito bem, em calcular uma quantidade perfeita e exata do número de repetições. Quando a gente pensa num trabalho com sobrecarga extra, que a gente consegue tirar essas sobrecargas, a gente consegue medir isso melhor. Então aqui eu não consigo tirar uma perna ou um braço para eu ficar mais leve, ou perder 10 quilos de uma vez para manter o exercício mais fácil. Então nós vamos priorizar sempre uma execução perfeita, e a gente vai levar esses números de repetições até a falha dessa execução perfeita, tá legal? Então a gente vai pensar em uma sobrecarga que o máximo de repetições mantendo essa execução. Está treinando sozinho? Não consegue ver exatamente como está a execução? Coloca um celular para enxergar o movimento, para depois você analisar ele, tá? Você como professor, você vai conseguir ver essa execução. Vai ficar muito claro quando a execução parar de ser correta, isso pode levar a uma lesão, tá? Então vamos pensar sempre naquela execução perfeita. Pô, tem a execução perfeita, aquela vai ser a sobrecarga exata para aquele tipo de movimento. Isso vai ser muito individual. O princípio individual biológico, ele é muito forte, tá? Para alguns exercícios de isometria são mais fáceis, para outros exercícios dinâmicos, tá? Para outros exercícios de equilíbrio. E dentro da calisteria a gente trabalha essas capacidades motoras básicas, capacidades físicas básicas, em todos os movimentos. E geralmente nos movimentos a gente envolve duas ou três capacidades físicas. Posso envolver força isométrica, com equilíbrio, própria percepção, com força explosiva, tá? Ou com redução de movimento, em que chega com velocidade no movimento, seja obrigado a travar ele de uma vez, tá? Então isso vai ser muito variável. E é o que eu acho muito interessante também, que a gente consegue desenvolver todas essas capacidades físicas como um todo. Não pensando em só força pura, ou força rápida, ou força isométrica. É legal o desenvolvimento completo dessas capacidades básicas, tá legal? Conforme a gente for discorrendo sobre os outros conteúdos, a gente vai trocando mais ideias sobre esse assunto de repetições e séries, tá legal? Agora o nosso vídeo de hoje, nossa aula de hoje, vai ser sobre, como eu disse no vídeo anterior, que a gente pensar em apoio, a gente vai pensar em empurrar. A gente vai pensar nas variações de dips, ou afundos, ou exercícios para tríceps, tá legal? A gente vai trabalhar em três tipos de apoio, tá? Apoio em paralela, que eu vou usar as caixas. Apoio na barra, que é um apoio diferente da paralela, mas ainda assim tem uma estabilidade. E posteriormente a gente vai partir para a argola, que aí envolve instabilidade, e a gente vai ter alguns detalhes. A gente vai pensar nessas variações, especificamente na barra e na argola, a gente vai conversar um pouquinho sobre o muscle bar. O muscle bar não, o muscle bar e o muscle up ring, que seria na argola. Os dois são muscle up, bar muscle up e ring muscle up. Perdoe a confusão. Então a gente vai falar sobre esses dois detalhes, porque seria a finalização do exercício, e é muito importante que a gente tenha essas duas forças adquiridas, que não adianta de nada eu saber a transição do movimento, o início do movimento, e não ter força para me empurrar no final dele. Tá legal? Na hora que a gente chegar na barra e na argola, a gente discorre sobre isso. Agora a gente vai falar dois detalhes na paralela, tá legal? Vamos partir sempre do princípio básico, que é o meu aluno novo, eu não tenho força, ou ele não tem força para se empurrar, tá certo? E aí a gente vai pensar sempre no apoio dos pés no chão, tá legal? Primeiro detalhe, vamos lembrar dos exercícios básicos, tá? Eu não posso nunca deixar o meu ombro fundo, tocando as orelhas. Eu tenho sempre que pensar em uma ativação, para que eu fique longe, tá legal? Eu fique longe não, os meus ombros fiquem longe da minha orelha, tá legal? Pernas flexionadas, eu tenho mais apoio para fazer o afundo, tá legal? Pernas estendidas, um pouco mais de sobrecarga, tá? E eu posso realmente avançar o ombro lá na frente, não posso deixar o cotovelo abrir, o cotovelo fechadinho, rente ao meu corpo, pensando nessa ativação no final. Pô, João, já estou forte com a perna flexionada, as duas pernas estendidas, está uma boa execução. Eu vou partir para tirar o apoio dos pés, tá? Aqui eu vou flexionar os joelhos para trás, porque a gente está perto do chão, tá legal? E é legal a gente pensar em uma posição sempre fechada de canoinha, tá? Meu quadril um pouquinho fechado, nunca selado em posição de superman. Assim eu vou ficar chacoalhando, perco muita estabilidade. Então uma posição fechadinha, tá? Vou fazer o afundo, estender, lembrar de pum, empurrar. Tá legal? Então, quando a gente for fazer esse afundo, e eu puder ficar com as minhas pernas estendidas, estiver numa paralela mais alta, eu vou pensar sempre nessa posição mais de canoinha, tá? Nunca uma posição de superman. Assim a gente vai ter uma estabilidade um pouco maior. Tá certo? Vamos partir para a barra. Vou colocar a caixa aqui pertinho para eu poder saltar, para falar um detalhezinho sobre a barra. Tá certo? Como aqui a barra vai estar na frente do nosso corpo, diferente da paralela que a gente está livre, tá certo? A gente precisa pensar em um detalhe importante, que seria avançar os ombros sobre a barra, levantar os dois pés, meio que mantendo uma posição de alcite, tá? Fechando um pouco mais o quadril, e jogando o bumbum para trás, para que eu não saia raspando o meu corpo todo na barra. Tá certo? E amplitude de movimento. Tá? Pensando no lance das repetições, a gente vai priorizar a excepção e amplitude de movimento. É muito mais interessante que eu faça uma repetição com amplitude de movimento máxima, para que eu aproveite todas as fibras de uma maneira correta e tenha um melhor aproveitamento, fazer 20, 30 repetições com uma amplitude pequena. Tá certo? Principalmente quando a gente pensar em um bar muscle up, é importante que a gente tenha essa amplitude. Porque vamos imaginar que eu estou cansado já, no fim das minhas repetições, e eu não consigo mais entrar com uma altura muito alta aqui na barra. Eu começo a entrar mais baixo. E se eu não tenho essa força com o máximo de amplitude, eu não vou conseguir me estender. Tá certo? Não vou falar da parte de saltar, vamos falar só da parte de cima. Então eu vou saltar, estou em apoio. Pensando em apoio, eu penso sempre nessa ativação, essa aí vai ser eterna. Tá certo? Os meus cotovelos, vou dar um pouquinho para trás, vou levantar os dois pés, bumbum para trás, vou tocar o peito, e fazer a extensão novamente. Tá certo? Então eu jogo o bumbum para trás para não descer ralando na barra. Amplitude e extensão. Tá certo? Quanto mais amplitude, sempre melhor. A gente só vai partir para a argola depois que eu já tiver um bom apoio nas paralelas, pelo menos nas paralelas, que a gente usou as caixas, mas são as paralelas, e depois da barra. Aí a gente vai partir para a instabilidade da argola. Tá legal? E aí a gente vai, do mesmo jeito que a gente montou as progressões na paralela, com o pé no chão, a gente vai pensar a mesma coisa para a paralela. Tá? O apoio. Quando a gente pensa em apoio na argola, elas são instáveis. Elas são moles. Tá legal? Aqui a gente está usando uma argola com uma altura mais baixa. E aí um detalhe importante, que eu acho legal e interessante, falando em ginástica artística, quanto mais comprido o cabo da argola, mais instável. Tá? Quanto mais curtinho, mais estável. Então, se eu estou com um aluno iniciante, seria legal a gente ter uma argola mais baixa, tá? Para que ela não fique tão instável. Até como curiosidade, os atletas de competição de alto nível, eles fazem isso. Eles treinam em uma argola com um cabo um pouco mais comprido, do que o da competição. Na competição tem um comprimento oficial, para que eles tenham uma maior sobrecarga, para que na competição a sobrecarga seja menor. Tá certo? Só um detalhe. Bom, vamos partir para o apoio. Muitas pessoas gostam de não pôr o pé na caixa e usar um elástico para fazer o dip. Tá certo? O que acontece quando a gente coloca um elástico? Quando eu coloco o elástico, eu perco toda a característica da argola estar instável. E ela fica estável. Tá? Isso, para a gente, não é interessante. Se eu quero estabilidade, eu faço na paralela. Se a gente parte para a argola, é porque a gente quer trabalhar essa instabilidade. Só de eu ficar em cima da argola, eu tenho que fazer muito mais força no meu peitoral maior para manter a argola perto de mim, senão ela vai embora. Tá certo? Então a gente quer que ela seja instável. Mas o que a gente faz para deixar o exercício mais fácil para eu conseguir executar no primeiro momento? Apoio dos pés. Então eu vou pegar uma caixinha. Tá certo? Ou eu posso abaixar mais a argola e deixá-la mais perto do solo. Os dois pés em cima da caixinha. E eu vou fazer a mesma execução. Pensando sempre que o meu quadril ele tem que ficar no meio da argola. Ele não pode nunca estar à frente. Tá? Ou atrás. Ele tem que estar sempre no meio. Sentadinho. Legal? João, assim como o pé na frente consigo, tá tranquilo, mas ainda tá difícil de eu fazer sem o pé. O que a gente vai fazer? A gente vai passar o apoio para a parte de trás da argola. Assim eu garanto que a gente vai ter um intermediário entre o sem apoio e o apoio na frente. E aí mesmo a execução. Só a pontinha dos meus pés. Quadril no meio da argola. Ele não pode estar atrás. A gente não quer flexão. A gente quer tríceps. Então no meio da argola. Extensão. Tá certo? Pensando no quadril sempre no meio. Já consigo executar legal com o pé na frente. Já consigo executar com o pé atrás. A gente vai partir para o apoio e fazer o Jeep sem apoio. Nenhum. O que a gente vai pensar num primeiro momento para um apoio na argola? Eu vou pensar em fazer uma rotação interna dos meus cotovelos para virar a argola para frente. Esse tipo de rotação vai fazer com que meu cotovelo se mantenha mais estendido. Num primeiro momento isso é difícil é pesado mas depois a gente consegue manter isso legal e eu vou mostrar até o que acontece aqui porque quando a gente quer apoio a gente quer extensão dos membros. Eu quero esse cotovelo estendido para eu ter apoio. Ele flexionado sobrecarga muscular muito grande e eu não tenho um aproveitamento tão legal. Pensando ainda na ginástica artística um detalhe dessa rotação quem tiver oportunidade de assistir algum vídeo de argolas de competição reparem que todos os exercícios de apoio as preenchas ou os cristos os atletas estão todos virados com a mão para frente por causa desse apoio. No primeiro momento você pode tentar fazer achar muito difícil horrível mas tecnicamente é muito bom é perfeito eu vou mostrar isso agora quando eu estou em apoio minha mão está virada para frente eu estou apoiado na argola eu consigo dobrar o braço ele dobra eu consigo ter flexão se eu tiver essa rotação interna meu braço não dobra fazendo força para dobrar o braço ele não dobra ele fica bem estendido então rotação assim eu tenho um apoio melhor tá legal e aí a gente executa o jeep como a gente executaria com os pés no chão ou como a gente fez na paralela vou começar em apoio jeep estendo e rodo para fora para ter um apoio melhor tá legal essa rotação é importante então conseguir fazer os jeeps parte só para esse apoio pensando só nessa rotação para depois fazer um jeep eu garanto que você vai ter um aproveitamento melhor a gente se vê no próximo vídeo